Agora, no programa Com a Mãe Aparecida, o caminho da gratidão, com a psicóloga Márcia Luz. Olá Evandro, olá meu querido ouvinte, eu sou a Márcia Luz, psicóloga, criadora do método A Gratidão Transforma. E todos os dias de segunda a sábado, nós estaremos juntos aqui a partir das 20 horas, no programa Com a Mãe Aparecida. E eu vou te ensinar como a gratidão pode transformar completamente, eu disse completamente a sua vida. E você vai poder participar ativamente do programa, sabe de que jeito? Mandando suas dúvidas, seus depoimentos, dos resultados que a gratidão já está trazendo para você, para o nosso e-mail, manhaaparecida.com.br. Manda aí seus relatos, conta para a gente de que jeito a tua vida já está se transformando a partir do momento que você começou a assistir nosso programa e a colocar em prática todos os ensinamentos sobre a gratidão. E hoje o nosso tema é, se você não se ama, não é capaz de amar. Olha só, Jesus falou, amai ao próximo como a si mesmo. E a gente lembra bem desse ensinamento. Só que às vezes a gente não compreende completamente o que Jesus quis dizer com isso. Ele não quis dizer assim, olha, ame bem pouquinho o próximo, mas bem pouquinho mesmo, dessa mesma maneira que você não se ama aí. Ama quase nada o próximo, afinal é esse amor que você tem por você, quase nada. Ame de uma maneira insignificante o próximo, porque olha o tratamento que você tem se dado beira à insignificância. Quando ele disse assim, ame o próximo como a si mesmo, ele quis dizer, ame muito o próximo, muito mesmo, ame o próximo pra caramba, ame o próximo com todas as suas forças. Sabe por quê? Porque você tem que se amar intensamente, você tem que se amar pra caramba, você tem que ser apaixonado por você. Você tem que se olhar no espelho e dizer, eu me amo, eu me adoro, eu sou uma criatura divina, eu sou uma criatura de Deus e Deus não comete erros, eu sou realmente um ser abençoado por Deus. E a gente esquece de fazer isso. Olha só, se você não se ama, se você ama o próximo mais que a você mesmo, você está invertendo uma equação importante. Se você já andou de avião, você já viu os aeromoças darem aquela orientação antes do voo, onde elas dizem assim, em casos de pressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre você, puxe uma delas, coloque sobre a boca e o nariz e respire normalmente. Se tiver alguém precisando de ajuda pra colocar a máscara do seu lado, primeiro coloque a sua máscara. Mas Marcelo, e se for alguém que está precisando muito? Primeiro a sua máscara. Mas Marcelo, e se for o meu filho? Primeiro a sua máscara. Mas Marcelo, e se for o meu filho de 3 anos de idade? Primeiro a sua máscara. Sabe por quê? Porque se você colocar a máscara dele e não der tempo de colocar a sua e você desmaiar, e ele por algum motivo tirar a dele também, morrem vocês dois. Agora, se você colocar a sua primeiro e se você estiver bem, você vai poder ajudar ele de novo quantas vezes for necessário. Ninguém dá o que não tem. Você só é capaz de amar se você amar o outro primeiro. Portanto, está na hora de treinar a gratidão por você mesmo. E hoje no nosso caderno da gratidão, a nossa tarefa é essa. Você vai anotar 10 itens pelos quais você é grato a você mesmo. Como assim, Marcelo Luiz? A gente tem mania de agradecer coisas que Deus fez por nós, que a nossa família fez por nós. Obrigado porque hoje a minha mãe fez uma comidinha para mim. Obrigado porque Deus providenciou um dia lindo de sol. Que tal hoje no caderno da gratidão a gente anotar motivos pelos quais a gente é grato a nós mesmos? Eu agradeço porque hoje eu fiz uma escolha inteligente. Eu agradeço porque hoje eu pratiquei exercício físico. Eu agradeço porque hoje eu me alimentei corretamente. Hoje você vai agradecer 10 itens a você mesmo. E eu quero continuar te ajudando através do meu canal do YouTube. Então você vai lá no YouTube agora, você vai escrever Marcelo Luiz TV e você vai se inscrever gratuitamente no meu canal. E aí você vai receber os avisos dos meus novos vídeos e você vai poder usufruir de todo esse ensinamento também. A gratidão é capaz de transformar a sua vida e a partir de agora você tem dupla ajuda minha. Uma através da rádio Aparecida aqui diariamente de segunda a sábado e através do meu canal do YouTube. Você vai poder utilizar os vídeos também no Marcelo Luiz TV. Continue transformando a sua vida a partir da gratidão. Lembra que o teu caderno da gratidão é teu grande aliado nessa transformação. E já já você vai estar percebendo as grandes bênçãos que não vão parar mais de chegar no seu dia a dia. Porque a gratidão transforma. Amanhã a gente se encontra novamente. Até lá.